A mala está ficando cheia de roupas, uniformes, perfeitamente dobrados. Sinal de que a Elisete, além de organizada, já fez e desfez várias malas. O motivo? Muitas viagens com o mesmo objetivo, competições de alterofilismo. Lá vai ela para mais uma. Cada campeonato é diferente do outro, então a expectativa sempre tem. Aquele frio na barriga, ansiedade, como que eu vou fazer, chegar lá, será que vai dar tudo certo, como esperado. Será que eu treinei o suficiente para isso? Será que eu vou atingir minha marca? Elisete é alterofilista, levanta pesos de valores significativos, até 94 quilos. Em São Paulo, ela vai passar pela terceira fase nacional do Circuito Loterias Caixa de Alterofilismo. É concluída essa etapa, já vai para o brasileiro. Eu já tenho meu índice para o brasileiro, que vai ser agora, se eu não me engano, setembro ou outubro. A Elisete faz parte de uma equipe de 27 para atletas de Uberlândia, que vão a São Paulo. E lá, ela tem a chance de ir ainda mais longe, para a Colômbia. Estou confiante e vou chegar lá, se Deus quiser, porque tenho treinado bastante, segunda a sexta. E professor também, né, muito bom. Treina não só a mim, mas como toda a equipe, para chegar lá preparado e fazer o melhor de cada um. A coleção de medalhas, que já é expressiva, pode ficar ainda mais colorida e pesada. Com mais uma medalha à vista, vem a certeza de que a carreira, que começou há pouco mais de cinco anos, ainda tem muito pela frente. Força de vontade e força física de quem já é campeão. Na segunda etapa, que foi em Goiânia agora, eu fiz uma marca de 94 quilos, né, que foi a atual marca agora. Pretendo melhorar essa marca, né, tanto é que se eu melhorar ela, as minhas chances de ir para a Colômbia aumentam. Então, assim, eu estou esperançosa e quero chegar lá e melhorar isso aí, se Deus quiser. Tchau! 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 Tchau!